E olha, na semana de aniversário de São José do Rio Preto, o Marcelo Casagrande está fazendo um giro pela cidade, mostrando pra gente vários problemas que as pessoas enfrentam diariamente. Vamos ver se ele já está no ponto pra gente conversar com ele. Oi, Casagrande, bom dia. Conta pra gente em qual ponto da cidade você está hoje. Oi, Jéssica. Ótimo dia pra você, pros amigos ligados aqui na tela do nosso SBT Interior. Hoje eu estou aqui no extremo da zona norte de Rio Preto, uma das regiões mais populosas da cidade. E olha só, viu, pessoal? O problema que eu vou ressaltar aqui hoje é sobre o transporte público. É uma região muito populosa. Por dia, cerca de 130 ônibus circulam por essa região da cidade. Pra gente ter uma ideia, uma estimativa, 4 em cada 10 passageiros que usam ônibus em Rio Preto, hoje vem pra essa região da cidade. É uma região que está crescendo cada vez mais, mas precisa de muita atenção por parte de poder público. Tem muita gente que mora aqui, trabalha na região central e encara o ônibus todos os dias. Ontem eu fui sentir na pele, no finalzinho da tarde, como é a volta pra casa desse trabalhador. E olha, eu te adianto, a situação é muito, muito complicada mesmo. Dá uma olhada. O vai e vem dentro do terminal aumenta conforme a tarde vai terminando. Na tentativa de viajar sentado, o que nem sempre é possível, tem gente que sai correndo antes mesmo do ônibus estacionar. A gente tá com a Iris aqui, que todo dia toma o ônibus que vai pra Zona Norte da cidade. Iris, como é que é andar de ônibus aqui em Rio Preto, hein? É horrível, é tudo lotado. Não tem como andar. Não tem. Eles aumentam a passagem e não colocam ônibus. Se você ver que tá cheio, tem que esperar o próximo, ficar na fila. Aí fica esperando, senão não viaja em pé. É, senão vai em pé. Agora são 15 pra 6, a fila vai começando a se formar e é esse cenário que a gente vê aqui, ó. Filas intermináveis, muita gente esperando pelo transporte público e uma espera que muitas vezes acaba sendo longa e que fica ainda mais difícil por conta do volume de pessoas. E a quantidade de gente não para de aumentar. Do lado de dentro, ainda mais sufoco. Não tem um dia que a gente não tá cheio. E todo mundo na porta esperando? Todo mundo. Cada vez que para pra subir mais alguém, como é. Mas entra. Desse jeito que tava entrando. Aí vai ficando. Parece uma lata de sardinha. É. Tá ficando uma latinha de sardinha, pequenininha. De manhã também é assim. É, porque é. Tô lotado e vem tudo muito figurado. Olha, às 6h30 da tarde, o ônibus tá lotado. Já parou em mais alguns pontos, mas por conta do volume de pessoas aqui, o motorista não conseguiu deixar mais pessoas entrarem. Lá na frente, se a gente observar, tem gente atrás da catraca que não consegue passar aqui do lado de dentro. Passageiros demais, espaço de menos. Tem gente que vai na escada mesmo. É falta de respeito. Ó o zoado. E esse calor, como é que faz? E o calor? Isso tá terrível. Todo mundo tinha que ter o direito de ir. Todo mundo sentadinho. Tô vendo que a gente tá num espaço que não é, né? Uma pessoa. Você tá no meio de duas pessoas. Isso, não é um lugar próprio. E o valor da tarifa? Vai subir e subiu, né? Não podia ter posto mais três, quatro ônibus? Pra todo mundo ir à vontade? Obrigação dele. 6h30 da tarde, todo mundo cansado. Cansado, com calor, esse calor. Todo mundo um em cima do outro aí. Situação complicadíssima. Essa linha em que eu viajei ontem no fim da tarde é a linha 216, Solo Sagrado, Via Valentim Gentil, Floresta Parque. O povo reclama e reclama com muita razão. É realmente muito complicado essa volta pra casa, como nós mostramos aí nessa reportagem que eu fiz com o uso de um celular. Bom, a gente foi atrás da Circular Santa Luzia, que é a empresa responsável aí por essa linha de ônibus. Eles disseram que a questão dos horários, a mudança de horários, foi uma determinação da prefeitura. Fomos atrás da prefeitura, então, que falou que realmente essa mudança foi feita, mas que não foi atingido aí, outros moradores não foram atingidos por conta da mudança de linhas. Ou seja, quem usava a linha 214 passou a usar a linha 216. Mas não é muito que a gente está vendo, afinal, a superlotação está realmente muito grande. Em relação àquele passageiro que ficou na escada, como nós observamos, não sei se você reparou, mas a porta estava entreaberta. Era um problema nesse ônibus e a empresa falou que já retirou o ônibus de circulação e que vai resolver esse problema ainda hoje. Bom, falando ainda sobre o transporte público na zona norte de Rio Preto, estou aqui no bairro Santa Clara, pessoal extremo da zona norte, e dá só uma olhada como é que está essa rua, não sei se eu posso nem chamar isso de rua, né? Completamente destruída. Por conta da chuva forte da semana passada, a água veio levando tudo que vinha pela frente, formando-se a grandes valetas. A gente de carro já teve muita dificuldade de chegar aqui até esse local. Eu fico pensando como é que fica a questão do transporte público. Eu estou com a Wanderlídia da Silva Araújo, presidente da Associação de Bairro aqui do Santa Clara. Wanderlídia, bom dia para você. O ônibus não está mais entrando no bairro, não, né? Não, não. O ônibus não entra mais e toda vez que chove é o mesmo problema, né? As pessoas ficam aí refém da sorte. A linha entrava no bairro, fazia, dava uma circulada aqui por esse local e depois saía do bairro. Como é que está fazendo agora para quem mora aqui no Miolo e precisa ter acesso ao transporte público? Olha, as pessoas estão andando cerca de mais ou menos um quilômetro para pegar esse transporte. E assim, até as próprias crianças são prejudicadas porque os ônibus, eles transitavam aqui dentro. Hoje tem uma dificuldade muito grande, né? E as pessoas trabalham na cidade, a maioria aqui. Esse bairro, ele está com mais de 3 mil habitantes, né? E são todas as pessoas aqui que usam transporte público, né? E está muito complicado. A gente vê, pessoal, é um bairro que está a cerca de 12 quilômetros aí da região central da cidade. Então, a chegada por aqui é bastante complicada. Então, eles precisam do transporte público, não tem alternativa e não estão tendo aí como ter acesso. A prefeitura informou para a gente, vou até dividir aqui com a Wanderlid agora, falando o seguinte, que eles fazem a manutenção correta do local para tentar melhorar a questão das vias, mas que por conta das chuvas, os trabalhos foram prejudicados. Eles disseram que até o fim dessa semana vem resolver. Mas isso não é o suficiente, né? Isso é um paliativo, só dá uma maquiada na rua, né? Esses cuidados paliativos aí é o que a gente não quer do poder público. O que nós queremos do poder público é eficácia, entendeu? Por quê? Essas pessoas aqui, elas contribuem para o progresso da cidade, para o crescimento da cidade. E todo mundo aqui quer pagar imposto, todo mundo aqui quer que essa contribuição seja revertida em progresso para o bairro. E o bairro está crescendo cada vez mais e os problemas vão crescendo. Além da questão do asfalto, a questão do saneamento básico, de esgoto, de água, os poços aqui estão, na maioria, todos contaminados. Então, um problema recorre de outros problemas, né? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Situação complicadíssima. SBT Interior continua acompanhando e defendendo aqui os moradores da Zona Norte de Rio Preto que precisam, sim, de atenção. Jéssica, eu volto ainda hoje com o lado positivo da região norte, aqui no nosso SBT Interior. Combinado? Combinado, Casa Grande. Daqui a pouco a gente aguarda.